Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na verdade, eu não vou falar o livro ainda, senão vocês vão saber de quem eu vou falar. Mas eu, quando eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo direção do Senhor para saber, para falar com vocês sobre que mulher dizer, que mulher a gente iria conversar nessa noite, ele me trouxe à memória uma mulher, uma mulher que é muito feminina e muito corajosa. Quem sabe de que mulher estou falando? São muitas, né gente? São muitas na Bíblia que tem essas qualidades, feminina e corajosa. Mas eu acho que essas duas qualidades juntas, a gente lembra de uma, né? A nossa rainha Esther. Então você vai abrir a sua Bíblia em Esther e a gente vai dar uma voltinha sobre esse livro. Esse livro fenomenal que é o livro de Esther. A gente vai ler um pouquinho de Esther, mas abre em Esther 4. O que aconteceu, gente? A gente tem vivido num tempo que o conceito de feminilidade, o conceito de ser feminina anda meio distorcido, sabe? A sociedade, ela seguiu num rumo há anos atrás. A gente foi olhar na linha da história, todo mundo já estudou um pouquinho de história na sua vida. E se você for olhar na história, na linha lá do tempo, a gente vai ver que primeiro aconteceu aquele boom do capitalismo, né? Revolução industrial, capitalismo. E aí o incentivo, cada vez mais o incentivo à compra, ao consumo. E aí entrou também junto com esse consumo, padrões de beleza. E a gente vem vindo pra cá, eu tô passando muito rápido. O culto ao corpo. E aí depois do culto ao corpo, a beleza, a qualquer custo, né? Depois as patologias. Você é muitas vezes vítima de doenças causadas por aquela vontade, aquele desejo de sempre estar bela, de ser aceita, de sempre ser aceita socialmente. Então as doenças emocionais causadas por essa necessidade de aceitação, isso começou a acontecer. E um culto ao corpo muito grande, isso é um extremo. Isso é um movimento. Do outro lado, num outro extremo, você vê um grupo se levantando, um grupo de pessoas que condenam a ditadura da beleza, condenam os padrões da beleza, e agora eles lutam por um padrão de vestimenta totalmente avesso, totalmente contrário aos padrões femininos. E você vê um grupo que condena a tendência de moda, que condena o cuidado com o corpo, que condena a maquiagem, cuidados com o cabelo, com o corpo, com toda a nossa aparência. Esse grupo diz que você não precisa ser bonita, você não tem que ser bonita, não, porque você, quando você é bonita, você é escrava da beleza, e quando você é bonita, a beleza é uma característica da feminilidade, você não tem que ser feminina. Logo, você não tem que ser bonita. Isso é um outro grupo que diz. E aí esse movimento combate a feminilidade, porque ele acredita que as mulheres precisam ser igualadas aos homens, na sua conquista profissional, na sua conquista individual. E alguns movimentos que dizem que a feminilidade é uma característica fraca, uma característica que prova que a mulher é covarde, que é frágil demais, e eles combatem a todo custo a feminilidade da mulher por causa dos direitos iguais. Esse é um outro extremo. Então, de um lado, eu tenho aqui um mundo cada vez mais consumista, cada vez mais padronizado, refém de uma ditadura da beleza, e do outro lado eu tenho um grupo que agora luta para que os padrões da beleza caem totalmente, você não precise ser nada bela, nada feminina, porque a gente não está falando aqui só de aparência. Quando a gente fala de aparência, a gente tem um porquê. O que está por trás dessa luta agora pelo natural, pela feiura do jeito que ela é, que é isso que eu li em alguns sites, pela feiura. Eu fiquei pensando, meu Deus, peraí, vamos lá. Então, de um lado lutam pela beleza a alto custo, de outro lado lutam pela feiura. Que doideira, gente. E o que a Bíblia diz sobre isso? E aí eu comecei a pensar nas mulheres, as mulheres que são padrão de feminilidade, padrão de coragem, já que esse grupo falou que as mulheres femininas são mulheres fracas, são mulheres covardes. Então, eu tenho certeza que Deus vai me trazer um exemplo de uma mulher que seja linda, feminina, que saiba da sua missão, do seu valor como mulher, e que seja corajosa, destemida, ousada. E essa mulher é Esther. Tem muitas outras, ok? Mas essa mulher que eu quero falar hoje, que tem todas essas características, e se encaixou muito perfeitamente, o Espírito Santo ardeu no meu coração, quando eu comecei a ler sobre Esther. Esther era uma jovem judia, uma jovem órfã, ela não tinha pai, não tinha mãe, ela vivia com o seu primo Mardoqueu, que a adotou como filha, ela estava morando no lugar que não era dela, numa terra que não pertencia a ela, e o povo judeu estava exilado na Pérsia, mais precisamente na localidade de Susã, e ali vivia Esther e vivia Mardoqueu. Durante 120 anos, o povo de Israel estava escravo da Pérsia, ali de Susã, mais precisamente do Império da Pérsia. E aí a gente vem falando sobre Esther, Esther significa estrela, significa aquela que brilha, ela não estava no lugar dela, também não estava no lugar que ela gostaria em termos de família, não tinha família completa, ela devia ter muitas crises, muitas confusões na cabeça dela, mas Deus tinha planos para Esther. Deus tinha algo maior para Esther do que simplesmente viver numa terra exilada, numa terra desconhecida, vivendo com o primo que insistia em chamá-la de filha. Deus tinha mais coisas para ela. E tudo foi moldado a partir daquele segundo núcleo familiar que foi Deus que colocou, que foi Mardoqueu. E aí o que aconteceu? Vasti, vocês sabem quem é Vasti, né? Vasti era a rainha daquela época, e ela se recusou, e depois a gente pode entrar, vocês podem ler direitinho, se recusou ao trono, e aí o rei Açoeiro falou, vou precisar fazer agora algo para que eu tenha uma rainha de volta. Vasti não quer mais o trono, então preciso estabelecer agora uma nova rainha. Foi então que eles decidiram realizar um concurso. Imagina, gente, um concurso para definir qual seria a rainha, escolher a nova rainha daquele império. E aí as mulheres mais, as jovens, as mulheres mais belas daquele reinado foram chamadas para ir para o harem do rei, e lá elas ficaram se preparando um ano para aquilo, e Esther estava dentre essas centenas e centenas de mulheres, as mais belas. E elas ali se prepararam, se adornaram, se perfumaram, prepararam seu corpo, prepararam sua aparência, sua pele, seu comportamento para aquele grande dia em que elas iriam conhecer o rei. Chegado o grande dia, quem foi que foi atraído ao coração do rei? Esther. Esther, com a sua simpatia, com a sua beleza, e já Deus ali plantado no coração dela, já tinha planos para ela, foi Esther que o rei escolheu. E aí aconteceu que Mardokeu era judeu, não se curvou diante de um grande oficial do rei, e aí começa a desembocar a história. Então Amã, que era o grande oficial do rei, já a rainha Esther, desfrutando daquela grandeza toda como rainha, Amã se recusou, Amã não, Mardokeu se recusou, e Amã falou, não, isso não pode ficar assim. Ele se irou, eu preciso agora fazer alguma coisa. Esse homem é judeu e eu preciso fazer algo para que eu possa matar os judeus, exterminar esse povo, que não se curva diante de mim. Então ele foi, mandou decretar lá, pediu ao rei, o rei escreveu um decreto, mandando exterminar o povo judeu. E aí agora, que Esther era judia, não tinha falado da sua origem, era uma rainha que tinha sido colocada lá por Deus, e agora ela seria morta também. Foi quando ela começou a orar, pediu jejum ao povo, e se colocou diante do rei com muita coragem, mesmo sem ser chamada, porque naquela época você não poderia se colocar, você sendo uma rainha, você não poderia se colocar na presença do rei sem ser chamada, porque você poderia ser morta. E aí ela jejuou junto com o povo, se apresentou diante do rei, o rei levantou o cetro, que queria dizer, você é bem-vinda, e ouviu a rainha Esther, e ouviu o seu pedido em prol do povo, clamando pelo povo, pela salvação do povo, e o povo foi salvo através da vida de Esther. E o plano de Deus se cumpriu na vida dela. É uma história de contos de fadas, não é? Alguém viu aquela novela da Record, gente, que colocou muito na prática como aconteceu essa história? Agora, Esther foi alguém, foi uma mulher escolhida por Deus para fazer diferença no seu povo diretamente, agindo com feminilidade sim, com obediência, com coragem, com fé, e nós aqui hoje, como nós podemos exercer a nossa feminilidade? Como nós podemos ir contra esses padrões do mundo? E aí, algo que você pode, que nós podemos nos envolver, entender como sendo de Deus para as nossas vidas em relação à feminilidade, para viver a sua feminilidade nos dias atuais, você pode ser grata. Esther era uma mulher grata. E lá no versículo 2, eu nem li o capítulo 4, né, gente? Mas a gente vai passear aqui. Lá no versículo 2, no capítulo 2, versículo 15, Esther 2, 15, fala o quanto ela era benquista, o quanto a companhia dela era agradável às pessoas. Fala assim, quando chegou a vez de Esther, filha de Abigail, o tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo Arém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que haviam. E o versículo, essa parte B, Esther causava boa impressão. Esther não teve a vida fácil, era uma menina pobre, ela era estrangeira, ela era criada pelo primo, ela fazia parte de um povo discriminado, perseguido, humilhado, porque isso que o povo judeu era. E ela devia sofrer muito preconceito, muita humilhação, e ainda tinha que conviver com a ideia de que o pai e a mãe dela não estavam presentes para conduzir as etapas de crescimento dela. Mas em meio a esse cenário, ela não se lamentou. Em meio a esse cenário de viver numa terra desconhecida, de não ter a família do jeito que ela gostaria, ela mostrava um coração grato. Ela era bem-humorada, a palavra diz que ela chegou no Arém, ela logo fez amizade, ela logo fez amizade com o... Como é o nome, gente? O Egai, que é o eunuco do rei. O que os eunucos faziam? Os eunucos, naquela época, naquele contexto, eles levavam as mulheres a estar plenamente de acordo com aquilo que o rei gostaria de receber. Então, eles promoviam todo o tratamento de beleza, promoviam todo aquele tratamento estético, corporal, cosmético das mulheres. Isso o eunuco fazia. Quando o Ester chegou lá, ele logo simpatizou com ela. Ela era, provavelmente, ela era muito simpática, bem-humorada, fez amizade com as pessoas. Ela era grata. Ela não se... não teve o coração amargo. Ela não olhou para a história dela e falou, eu não tenho... eu não tenho jeito, eu não vou servir para nada, Deus não acredita em mim, mas não. Ela não se intimidou, ela não lamentou, ela não ficou em luto durante muito tempo. Ela se levantou e falou, Deus tem mais para mim. Eu preciso ser grata. E foi assim que ela fez. ela mostrava que realmente ela era benquista. E aí, algo que para você viver a sua feminilidade, um, sendo grato, mas é engraçado porque a gente reclama o tempo todo, né? Mulher é algo muito engraçado, gente, porque é muito fácil a gente reclamar. Eu fiz o curso de coach com o Léo Loureiro e aí o Paulo Vieira também tem isso. Aquele elásticozinho aqui que você coloca durante uma semana, durante algum tempo que você estipula, você coloca o elástico, aquele elástico de dinheiro mesmo, né? Cada vez que você reclama, cada vez que você murmura, né, Ju? Ou cada vez que você fala mal de alguém, ou que você fala alguma palavra que destrói o outro, que usa a tua língua para maldição, você pega aquele elástico e faz assim, ó. Pá! Doeu aí, né? Gente, aquilo dói para caramba. Aquilo dói muito porque aquilo é realmente para doer, é a dor da transformação. Para te lembrar que você não pode murmurar, não. Para te lembrar que existe algo além das pequenas situações do dia a dia que às vezes tiram a nossa paz. Então, seja grata. Ao invés de chegar a Deus no seu TSD ou então na igreja no momento de adoração e pedir, 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 ah Deus, ah Deus, estou assim, não consegui fazer isso, eu não consegui uma porta de emprego ainda. Ou fulano lá em casa, meu marido, tá, tá que tá, tá muito difícil. Tá muito difícil meu filho tal, tá muito difícil viver, eu não consigo mais, eu não me sinto capaz. E isso, e aquilo, e aquela murmuração, aquilo vai entrando dentro de você e aquilo vai realmente fazendo com que as suas murmurações se tornem realidade na sua vida. Por isso, você precisa entender e eu precisei entender isso com um elastiquinho. Ai Jesus, não posso reclamar, eu preciso ser grata porque eu tenho muito mais do que eu necessito. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Deus já te deu tudo o que você precisa e muito mais do que você precisa. Seja grata. Pra viver a sua feminilidade nos dias atuais, seja grata e seja obediente a Deus. Esther foi uma mulher obediente a Deus. Obediente ao seu tio Mardoqueu. Qual foi a ordem dele? Vai lá em Esther 2, 10. Esther, vamos ler um pouquinho antes? Quando a ordem, o decreto do rei foram proclamados, versículo 8, muitas moças vieram trazidas da cidade de Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai, aquele eunuco. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do arém. A moça o agradou, ó, gratidão, e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza, comida especial, designou-lhe sete moças escolhidas do palácio do rei, ela ainda tinha sete servas, e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do arém. Ela não só era uma entre as centenas e centenas de convidados, ela ficava no melhor lugar do arém, junto com as suas servas. E é o versículo 10 que fala da obediência. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Engraçado que quando a gente ouve a palavra obediência, muitas mulheres têm até coceira, como assim obediência? Como assim obediência? Mas Esther, ela estava no palácio, ela havia sido selecionada para integrar o grupo de candidatas à nova rainha, e eu fico imaginando como deveria ser o seu coração, como ela deveria estar feliz naquele momento, porque ela foi selecionada para estar ali, e como ela deveria estar grata ao Senhor. Qual é a vontade dela? Eu sou judia, e olha que eu sou judia, ela devia querer falar para todo mundo da sua origem, da sua história, mas o que Mardoqueu falou? Não, moça, você não vai falar para ninguém. E aí a gente não gosta muito de ouvir essa palavra desobediência, obediência, por quê? Ela é desconfortável, ela causa na gente algo comparado a negar-se, anular-se. Como assim? Eu vou obedecer? Eu vou ser submissa? Então, eu preciso me anular? Negar-me? Negar os meus desejos? Me contrariar? Estava legal aquele somzinho, gente, pode continuar. Porque a obediência fala de submissão mesmo. E o que o mundo fala sobre submissão? Hoje, gente, hoje mesmo eu estava no salão e aí eu falei para as meninas assim, gente, hoje lá no Precioso eu vou falar sobre feminilidade. E aí eu comecei a contar um pouquinho, ah, porque o mundo fala que a feminilidade é sinônimo de fraqueza da mulher e tal, porque a mulher, falei um pouquinho de submissão, de obediência, aí a manicura que estava fazendo minha unha falou, ela é cristã e ela falou assim, essa frase, gente, eu estou acostumada, eu ouço muito, muito engraçado. ela falou assim, ih, submissão, Deus precisa trabalhar muito no meu interior ainda em relação a submissão. Eu não consigo ser submissa ao meu marido, como assim submissão? Eu não consigo entender isso. Como que eu vou ser submissa a ele? A gente fala muito aqui sobre submissão, sobre obediência. Mas submissão não é ser inferior? Submissão não é ser humilhada? Não é ser objeto de manipulação de alguém? submissão é estar sob uma missão. Submissão é estar sob uma visão. Se você é submissa, você já entendeu a sua visão. Você já entendeu a visão que Deus deu ao seu marido, ao seu líder, ao seu chefe, porque você não é submissa somente ao seu marido. Quem não tem marido é submissa ao pai, é submissa ao chefe, é submissa ao líder. Nós precisamos ser submissos a alguém e ser submissas faz da gente mulheres honradas, dignas, que entendem o seu valor, mas que sabem se colocar sim. E aí lá em casa eu falo, não gente, a gente precisa negociar, eu não concordei, ok, a última palavra é do Caio, tudo bem gente, a última palavra é dele, mas vamos negociar aqui, vamos negociar, os meus pontos são esses, 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 vamos conversar, não é se anular, não é anular os seus desejos, não é se negar, mas é entender que tem algo além da sua vontade daquele momento, que tem algo além daquele dia que você bateu o pé que queria no restaurante tal, ou queria comprar os carros X ou o carro Y, não, que tem algo além disso, e a gente precisa entender o nosso lugar, lugar de, de mulheres que sabem quem são, mulheres que conhecem a sua identidade, mas que exercem o fruto do espírito, a paciência, a bondade, o domínio próprio, que exercem a sabedoria também, qual é o lugar da mulher, como é que é o lugar da mulher? O mundo fala que o lugar da mulher é onde ela quiser, o lugar da mulher é onde Jesus quiser, o lugar da mulher é onde Jesus quiser, seja na sua casa, seja no trabalho, seja exercendo uma atividade, seja cuidando somente dos seus filhos, não é somente, porque o que o mundo fala é você só faz isso, mas não sabe o valor que é cuidar de filhos, que é formá-los para povoar a próxima geração, que é prepará-los para a volta de Cristo, seja onde Deus te colocou, seja onde Deus te plantou e você precisa entender onde Deus te plantou, o lugar, o seu lugar é onde Jesus quiser. E Esther, ela tinha tudo para ser revoltada, ela tinha tudo para ser depressiva, problemas emocionais, mas Esther não, ela resolveu ser obediente, ela tinha tudo para ser revoltada e rebelde, mas ela preferiu obedecer, e ela só experimentou a provisão de Deus por causa da obediência, ela só experimentou o milagre de ter o seu povo livrado de um decreto de morte porque ela obedeceu, a palavra diz que até Jesus foi obediente, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, e o que que ele disse um pouco, pouco tempo antes de ser morto? Pai, pai, não dá para ser de forma diferente, não? Ah pai, não tem um plano B, não? Pai, está doendo muito, o senhor não planejou outra coisa, não? Precisa ser eu mesmo? passa de mim esse cálice, mas, seja feita a tua vontade e não a minha, até Jesus negou-se a si mesmo, até Jesus foi obediente, como que nós estamos o tempo todo batendo, batendo nessa tecla, não quero ser obediente, não quero ser submissa, tentando viver por si só e colhendo os frutos, porque tem mulher, queridas, é uma palavra forte, tem mulher que colhe os frutos de um casamento destruído, de um homem que não se posiciona, de um homem que não se coloca, de um homem que não tem iniciativa, porque ela não deixa, porque ela o tempo todo está querendo assumir a função do homem, porque ela o tempo todo está querendo tomar a decisão, uma decisão que é dele, não dela, porque ela o tempo todo quer assumir um espaço, um lugar que não é dela, e aí muitas vezes tem mulher que reclama, porque o meu marido não se posiciona, porque o meu marido não se levanta, porque eu tenho que pedir para ele fazer tudo, porque eu que tenho que falar para ele fazer, para ele procurar emprego, ou para ele fazer isso ou aquilo, ou para orar dentro da nossa casa, para chamar-nos para um culto doméstico, para disciplinar o filho, sou eu que tenho que ficar fazendo isso, por quê? Porque talvez ele não tenha encontrado espaço, que você se aglomerou no espaço, mas entenda que o seu lugar não é inferior, é diferente, cada um deve se posicionar dentro do seu lugar de ocupação, dentro do seu lugar de origem, aquele lugar que Deus planejou, amém? para viver sua feminilidade nos dias atuais, você vai, não vai, abrir mão da sua coragem, você vai ser uma mulher corajosa, você sabia que você é uma mulher corajosa? todas nós temos dentro de nós, isso eu aprendi com a Patrícia Pancotti no livro dela, gente, que eu estava folheando esses dias, todas nós temos dentro da nossa mente, no nosso coração, a coragem, só que por causa das dificuldades da vida, por causa dos nossos fracassos, das nossas decepções, muitas vezes a gente vai guardando a nossa coragem, vai guardando, vai guardando com medo de colocá-la, com medo de exercê-la e sermos mais uma vez decepcionadas, mas você tem a coragem dentro de você, exerça, no capítulo 5, versículo 1 e 2, depois que Mardoqueu e Esther souberam do decreto de morte contra o povo de Israel, Mardoqueu fez um pedido para Esther, Mardoqueu falou, olha, você precisa, você precisa intervir, você precisa agir em nosso favor, e ela, você vê aqui no versículo que ela meio que pestanejou, não, mas como que eu vou me apresentar diante do rei? acho que aqui mesmo, como que eu vou me apresentar se todo mundo sabe que aquele que chegar diante do rei e não for chamado corre risco de morte? Ela também teve medo, porque a coragem ela não é a ausência do medo, a coragem é a presença do medo, mas você vai com medo mesmo, vai, mas vai com medo mesmo, não abra a mão da sua coragem, e coragem também envolve a feminilidade na sua essência, a gente vê que nesse um ano, Esther quando chegou, dá uma voltadinha lá, Esther quando chegou lá no Arém, ela ficou um ano se preparando, ela passou um ano inteiro, seis meses com óleo de mirra, eu falo a palavra, esteticamente, outros seis meses com perfumes, com cosméticos, ela se cuidou, ela se tratou, o que diz que a feminilidade não tem nada a ver com a falta de coragem, porque ela era uma pessoa, uma mulher feminina, que gostava de se cuidar, que gostava de exercer a sua essência como mulher, mas ela também era corajosa, e aí, para viver a sua feminilidade, não abra mão da sua coragem, e aí sim, no versículo 1 e 2 do capítulo 5, você pode ler assim, três dias depois, depois que Esther tinha se preparado e tudo, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei, o rei estava no trono, de frente para a entrada, quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro, eu imagino que antes dessa cena toda, eu imagino Esther, tensa, apavorada, porque eu ficaria assim, gente, eu ficaria apavorada, imagina, aquela trajetória toda, desde quando nasceu, uma vida sofrida, órfão de pai e de mãe, criada pelo primo, entrou num concurso para ser a rainha, a nova rainha do império da Pérsia, ganhou, estava ali muito mais do que uma mulher bonita, ela representava uma função muito importante, uma função política, uma função de liderança, ela tinha conseguido galgar o mais alto grau daquele reino, imagina, ela chegou no mais alto nível de grandeza, e aí naquele momento, ela estava ali naquele salão, perto do lugar onde ficava o rei, andando e pensando, podem ser meus últimos minutos, pode ser que eu não passe daqui desse salão hoje, e tudo que eu vivi até aqui, e a palavra fala que ela fala, que Esther fala assim, eu vou, depois ela se envolveu de coragem, ela fala, eu vou, se eu morrer, morri, que mulher é essa? Que mulher é essa? Que é capaz de morrer pelo seu próprio povo? Que mulher é essa? e o rei Açoeiro estendeu o cetro em direção a ela, dizendo, vem minha rainha, você é bem-vinda, Esther tinha todos os atributos que uma mulher, dentro da sua feminilidade, deve apresentar, você entende que Deus usou a beleza de Esther, a feminilidade de Esther, a coragem, a obediência, a gratidão de Esther pra colocá-la num ponto de honra? Deus usou a Esther pra que conquistasse a simpatia de Açoeiro e salvasse seu povo. A feminilidade de Esther livrou o povo judeu da morte. A verdadeira feminilidade liberta. E aí, ok, você fala pra mim, tudo bem, eu sou mulher, eu sou feminina, mas eu não entendo como eu vou me posicionar na minha feminilidade nesse mundo. Você sabe de que maneira você vai se posicionar? Primeira coisa, não bata de frente, exerça a sua feminilidade, desenvolva e exale o perfume de Cristo e naturalmente as pessoas vão ver que você é como Esther, diferente, que você tem uma beleza diferente, que você por onde vai esbanja uma simpatia diferente, que ninguém tem. Você já chegou em algum lugar ou você já passou pela experiência de falar em relação a você, não, mas você é diferente. Não, mas você tem um brilho nos olhos, você é diferente das outras pessoas, você é diferente das outras mulheres, você não se veste diferente, você está aqui, você está vivendo nesse mundo, mas você tem algo diferente e esse algo diferente é o brilho de Cristo que está em você. E a palavra fala que não se pode esconder uma luz, uma luz, uma lâmpada, uma lâmpada que ilumina, ela não se coloca uma lâmpada debaixo da cama porque uma lâmpada forte, ela precisa estar lá no monte para iluminar. Você é essa luz, você é essa estrela de Deus enviada para iluminar o mundo em trevas. E sim, se posicione entendendo quem você é de verdade, a sua verdadeira identidade como filha, como herdeira. E a gente sempre volta e eu sempre falo a mesma coisa, nós precisamos entender quem nós somos. Não importa quem o mundo queira que você seja. E não estou falando aqui muito de roupa, de cabelo curto, porque uma mulher pode ter o seu cabelo curto, pode ser feminina, não estou falando muito de aparência e sim, tem aquelas que estão cada vez mais parecidas com os homens, sim, aquelas roupas que você não sabe se é homem, se é mulher, sim, por isso a gente precisa se posicionar. mas eu vou dizer que não é uma roupa que caracteriza uma mulher que entende a sua feminilidade. É um comportamento, é um posicionamento, é uma voz ativa. E eu vou te dizer, Jesus te deu voz. Jesus, quando confiou a uma mulher a melhor notícia da história, ele estava inaugurando o ministério na vida daquela mulher e na vida e nas nossas vidas, na vida de todas as mulheres que passariam a existir, Jesus foi o primeiro a acreditar em você, Jesus foi o primeiro a te dar voz. Se o mundo quer te calar, se o mundo quer deturpar, se de um lado existe pessoas que querem te dar voz, mas você sabe que, você sabe que a mulher tem um poder muito grande, né? Você sabe que o poder de persuasão da mulher é incrível. Quando você quer uma coisa, você consegue, moça. Quando você está com seu marido em casa e você quer porque quer, aquela sua viagem dos sonhos nas férias, só que o orçamento não cabe, você estica daqui, você estica de lá, mas não cabe. Você sabe que se você quiser mesmo, você consegue. Se depender do seu poder de persuasão, não da sua sabedoria, mas se depender do seu poder de persuasão, você consegue. A mulher tem um poder incrível, mas a mulher precisa saber onde implementar esse poder, onde colocar esse poder. Você sim é corajosa, você é poderosa em Deus, você é admirável porque a palavra fala que as obras de Deus são admiráveis, você é invencível porque você faz parte da igreja de Cristo e a igreja de Cristo é invencível. você é incomparável porque a palavra de Deus fala que não existe outro exemplar igual a você. Você tem muito poder, você é muito forte. Exerça o seu poder onde Jesus te chamou para exercer. Exerça o seu poder no lugar de honra que Ele te colocou. Onde você tem se posicionado? como você tem se posicionado como cristã? As pessoas sabem quem você é? As pessoas sabem que você confessa Jesus? Eu tenho muito medo porque a igreja do Senhor não pode ficar parecida com o mundo. Nós podemos usar das estratégias atuais, contemporâneas, visuais, virtuais que o mundo tem nos trazido e a gente precisa usar isso como ferramenta para levar a forma de comunicar a Jesus pode mudar porque na época da minha mãe a gente não conseguia olhar no celular e ver um versículo bíblico que edificasse a nossa vida. Então a forma de comunicar a Jesus pode mudar mas a essência do evangelho não pode mudar. Não tenha vergonha de dizer quem você é. Não tenha vergonha de dizer que você é uma mulher cristã, que você não vai participar dos esquemas da empresa, que você não vai ofertar na vida do policial que te pegou porque você está com a carteira vencida, ofertar, que você não vai flertar com homens que não pertencem a você. Não negocie com o mundo. Não negocie os princípios que o mundo tem te oferecido porque eles são atrativos, eles são até bons, eles são até gostosos, mas eles são muito passageiros e enganosos. São mentirosos. Então se posicione sim, se posicione como mulher corajosa, como mulher submissa, obediente, mas mulher que entende o seu valor, entende quem você é, entende que mundo a gente vive. Em tempo de extremismos em que a gente vê ao mesmo tempo exposição exagerada do corpo de um lado, de outro lado a gente vê a negação da própria beleza como se fosse futilidade, existe um equilíbrio, a gente tem falado muito de equilíbrio, existe muita força na feminilidade, existe uma mulher que vai se posicionar nessa sociedade e vai voltar para o plano original de Deus. você foi criada para a louvor da glória de Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Esther é uma pessoa que a gente pode se espelhar para a vida inteira. Ela teve medo, ela passou por problemas como eu e você, ela teve perdas, ela de repente não não planejou se o início de vida como ela gostaria, mas por causa da sua obediência, da sua coragem, da sua ousadia, da sua fé, ela viveu o milagre do Senhor e não só viveu na vida dela, mas ela proveu o milagre Senhor para uma geração. Se não fosse Esther, você não estaria aqui hoje, sabia? porque se não fosse Esther, o povo judeu teria sido dizimado. Como que Jesus viria? Já pensou nisso? E aí o versículo 4, versículo 14 do capítulo 4, é o versículo mais famoso de Esther, né? É Mardoqueu dizendo para ela, ele diz assim, olha, não pense, versículo 13, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de uma outra parte para os judeus, mas você e sua família morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou a posição de rainha? E hoje eu digo a mesma coisa para você. Quem sabe se foi para um momento como esse na sociedade e na história que você não foi eleita, que você não foi trazida à memória como filha de Deus. quem sabe se não foi para um momento como esse que você não foi chamada. Eu tenho orado e ansiado muito por um despertamento. E eu sou a primeira a me colocar no lugar de despertamento. Eu preciso ser despertada pelo meu Deus para a minha verdadeira missão. e você sabia que você tem vários propósitos, várias missões na sua vida. Quando você conclui outro, quando você conclui um, Deus te dá outro. Quando você conclui mais uma etapa, Deus te coloca em outra. Quando Deus realiza um sonho na sua vida, Ele planta outro no seu coração. E aí a gente vai vivendo de glória em glória. Nós não temos um propósito só. E eu a todo momento o meu coração tem ardido para que um novo propósito de Deus seja estabelecido nessa geração de mulheres. Porque esse é o tempo oportuno de Deus. Eu entendo que Jesus está muito pertinho de voltar. eu, para pesquisar, para me contextualizar aqui em relação a alguns movimentos dessa sociedade, em relação ao feminismo, a feminilidade, feminismo é um deles, eu fiquei sabendo de tantas coisas e eu fiquei, meu Deus, que sociedade, eu nem trouxe para aqui, para essa palavra, que é algo que não vai edificar o teu coração. E aqui a gente precisa saber, sim, a sociedade que a gente vive para se posicionar, mas a gente precisa entender o que vai nos edificar. Por isso eu não trouxe algumas informações, algumas notícias, alguns novos movimentos, alguns posicionamentos de mulheres, não, eu não trouxe tudo. Mas eu queria que você entendesse algo. Deus quer te despertar hoje. e Deus quer te tirar do teu lugar de de acomodação. Muitas vezes quando eu estou na minha casa e eu estou tranquila e são pouquíssimos os momentos que eu estou assim muito tranquila e eu oro e falo assim, ah, Deus, queria tanto que a vida fosse só isso. Ah, que tranquilidade. Na mesma hora o Espírito Santo soprou no meu coração e falou assim, assim é fácil. Isso não é se posicionar. O que eu chamo você é pra te tirar desse lugar de conformismo todos os dias. Todos os dias. Porque os nossos fins de semana às vezes são aquele lugar. E a gente quer prolongar, a gente quer que a nossa vida inteira seja um prolongar de férias, um prolongar de folgas, um prolongar de viagens. isso é muito bom e necessário. Mas Deus nos chama também a tomar o nosso lugar de mulheres e nos posicionar nessa sociedade. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. João Batista foi aquele que pregou o arrependimento. João Batista foi um homem que não tinha vergonha de dizer o que era certo o que era errado, como era a lei de Deus, o que Deus queria de um homem. João Batista foi um homem, foi um profeta do Senhor que não teve medo de apontar o pecado do povo. E assim ele preparou o caminho do Messias. Ele produziu no povo arrependimento. Ele foi um homem que gerou no coração das pessoas arrependimento e anseio por um avivamento. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você é o João Batista. Você é aquela que vai preparar o caminho do Senhor para a sua segunda volta. Você é aquela que vai enfeitar, que vai preparar, que vai adornar a igreja do Senhor para a volta de Jesus. E ele não vai demorar. Ei, a gente não fala muito da volta de Jesus, mas eu vou te dizer algo, ele não vai demorar não, viu? Prepare-se. Nós não sabemos em que geração será, mas eu não sei se eu vou chegar a conhecer os meus netos. Jesus está voltando. Jesus está às portas do céu. Jesus está às portas da eternidade e ele quer encontrar aqui uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja sem sujeira, uma igreja que não sem vergonha do evangelho, uma igreja que não sem vergonha de dizer eu sou cristã e eu não faço sexo antes do casamento. Eu sou cristã e eu não negocio valores com a minha empresa que quer entrar dentro de um sistema de fraudes. Eu sou cristã e eu me posiciono diante do pecado do mundo. Eu amo, eu amo, eu amo as pessoas mas eu não amo o pecado delas. Jesus ama as pessoas mas ele não ama seu pecado. hoje é dia de posicionamento de despertamento e de uma forma muito suave muito calma muito mansa que o Espírito Santo do Senhor tenha falado ao teu coração porque ele quer mais de você. Amém? Não é para assumir aquilo que você não é não é para ser quem você não é mas ele te chama para ser a mulher que Deus te chamou para ser. Ele te chama para cumprir o seu propósito na terra. Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? De que lugar de que zona de conforto você precisa sair nessa noite nessa semana nesse mês nesse ano para que a glória do Senhor seja estabelecida na sua vida? Amém? Amém?